Olá pessoal, olá, olá, uma ótima tarde a todos, tudo bem? Uma ótima segunda-feira, uma excelente semana pra vocês aí que nos acompanham, muito obrigada pela companhia nesse dia 1º de abril, é, o mês se inicia, não é mentira, é verdade que somos capazes de qualquer coisa para que possamos ser mais felizes e se eu puder deixar hoje um recado bem legal pra vocês é que nós somos seres sociais, ah, que duvidade, mas nós vamos falar um pouco sobre isso, esse livro de hoje é mais ou menos sobre isso e uma pesquisa feita recentemente por, na verdade uma pesquisa feita por um grupo de estudiosos americanos mostrou que a felicidade ela não vem de ganhar mais, de ter promoção no emprego, foram várias pessoas que foram entrevistadas dos 20 aos 90 anos e no final das contas a felicidade vem das nossas relações, ah, que legal, com ser feliz é também ligado a qualidade das nossas relações e hoje vamos falar um pouco sobre relações, hoje nós vamos falar sobre contágio, por que que as coisas pegam, essas relações aqui são relações comerciais, mas nós vamos perceber ao longo de toda nossa conversa de hoje, aham, que o que mais importa, o que é mais importante são as pessoas, as relações que fazemos até para que tenhamos lucros e possamos vender muito mais, então este é nosso livro de hoje que a gente traz alguns números bem interessantes, ó, mais de 1600 é o número de palavras ditas por dia, bom, se você é tagarela com o eu, pode falar um pouquinho mais, né, mas é mais ou menos essa a média de 1600 palavras ditas por dia, nossa Lili, e o que isso tem a ver com o nosso livro? Calma que você vai ver já, e olha esse número que maluco, mais de 100 milhões é o número de vezes por hora, em que as conversas são sobre marcas, sobre produtos, sobre organizações, olha gente, conversa, eu estou falando aqui ó, de pessoas, relações pessoais, comecei dizendo que as relações pessoais são importantes, porque esse livro se baseia muito nessas relações, a importância de você olhar e observar o outro, tem mais, esse livro vai mostrar para você como viralizar a sua marca, tornar um assunto mais falado, falado em conversas corriqueiras, que que são conversas corriqueiras, Lili? Conversas que fazemos no dia a dia, quando eu indico quem cortou meu cabelo, nossa, eu entrei lá na Voito, o pessoal é super simpático, entrei no site, todo mundo me responde rápido, a plataforma funciona, não trava, vai lá Lili, entra lá, nossa gente, esses dias eu vi uma live de uma moça no grupo Voito, achei tão interessante, eles estão debatendo livros interessantes, são essas as conversas sobre marcas e produtos, pare para pensar, quantas vezes por dia você conversa sobre uma marca, sobre um produto, talvez a empresa de ônibus, talvez criticando ali um celular, as campeãs de reclamação, mas também que estão ali na conversa, são as nossas operadoras de internet, de celular, de TV a cabo, preste atenção se esse número não é mais ou menos, tá? 100 milhões de vezes. Esse livro serve para quem, gente? Conteúdo desse livro é indicado para quem deseja tornar contagiante seus produtos ou ideias e para qualquer pessoa que queira entender como certos tópicos se tornam tão populares e outros não, porque é que todo mundo quando compra um celular, muita gente quer ter o mesmo tipo de celular, uma roupa, um sapato, um móvel, um carro, por que que ele se torna tão popular? Quando você vai comprar alguma coisa, você vai sozinha ou você tem uma rede de apoio social que te ajuda? Rede de apoio tem sido muito utilizado, principalmente por nós mulheres, mulheres mães, que precisam dessa rede de apoio e essa rede de apoio é quem te indica. Mas por que será, hein, Lili? Bom, vem comigo. Bom, você tá aí comigo, entrou agora na nossa live, entrou na nossa plataforma, tá no Facebook, mas eu não vou poder ficar com você, Lili, até uma hora da tarde. São 30 minutos, eu tô aqui fazendo comida, às vezes eu tô no meu horário de almoço, alguém me distrai, mas eu quero, esse conteúdo me interessa muito, eu quero saber como que minhas ideias e os meus produtos se tornem contagiantes, que as pessoas queiram falar sobre eles. Bom, essa aula, ela vai ficar gravada, gravadinha, do jeitinho que você tá, né, que a gente tá fazendo aqui agora, com todo esse material e essa aula, ela fica disponível para quem é premium da Voito, tá? Então você vai poder acompanhar essa aula, você que tá no Instagram, você que tá no Facebook, você que tá na plataforma, depois, tranquilamente, nos 10 minutinhos, 30 minutinhos depois, quando você chegar em casa, ou quando você estiver dentro de uma condução, ou se você tá querendo me ouvir ali à noite, você pode ouvir a hora que você quiser, no seu conforto. Então, se você não pode ficar comigo agora, você não consegue ficar comigo esses 30 minutos, é só se tornar um aluno premium, que você vai ter acesso a essa aula e a muito mais. Olha, gente, mais de 500 conteúdos educativos, 12 cursos disponíveis, haha, tem certificado, tem ao vivo, tem pocketbooks, tudo o que você quiser. Se você se tornar um aluno premium, você vai ter acesso a todo esse conteúdo e a essa aula. Então, se você se interessou, quer ficar comigo, não tem problema. Eu quero, claro, você aí interagindo comigo. Mas, se você não puder, é só se tornar um aluno premium. Entra lá na nossa plataforma, se você não tiver. No nosso Instagram, também no Facebook, tem todas as informações pra você conseguir chegar até a gente. Por falar nessas redes sociais, é por aí que estamos, é por aí que vamos conversar e é por aí que nós vamos trocar ideias hoje. Só que nossas redes sociais, elas não só pra isso, não. Você vai conversar comigo, você vai bater papo comigo, mas nas nossas redes sociais, bem como na plataforma, tem muitos links que você pode clicar. No nosso Facebook tem um conteúdo, você clica, já cai direto ali pra ver uma palestra, pra você acessar um pocketbook. Então, participe das nossas redes sociais. Entre lá que você vai encontrar conteúdos bacanas. Esses dias eu vi um sobre procrastinação. Se você procrastina, rapaz, essa é uma dica bacana, tá lá no nosso blog. Você pode entrar, mas pode entrar também pelo Instagram e pelo Facebook. Recados dados, vamos continuar? Vamos saber quem foi que escreveu essa obra. Contagem, o porquê que as coisas pegam. É uma obra de 2013, do Jonah Berger, Jonah Berger, tá gente? Ele é PhD em marketing, professor da Universidade da Pensilvânia e especialista em influência social, marketing boca a boca, que nós vamos conversar aqui agora, marketing viral. Ele também fala sobre esse comportamento, uma ideia. Por que que tudo, algumas coisas viram, né? Viralizam e as outras não. É o que nós vamos falar aqui. Ele diz o seguinte, isso vai muito mais do que sorte. Não precisa de tanta sorte. Lembra da nossa frasezinha? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho? É mais ou menos por aí. Bora começar. Gente, ele diz o seguinte, o principal assunto dessa obra é o seguinte, contágio social. Para que uma coisa se transforme num contágio, contagi, ela tem que ser primeiro um contágio social. A principal forma de promover um produto, serviço ou ideia. O que que é contágio social? Ele diz o seguinte, que a confiança, a gente compra por confiança. A gente confia nas pessoas. E essas pessoas é que são essas responsáveis pelo contágio social. Ele diz o seguinte, as relações sociais é que vão fazer com que você, o seu produto, sua marca ou sua ideia façam com que as coisas cresçam e vó adiante. Ele dá um exemplo de que ele recebeu dois livros numa palestra que eu assisti dele. Ele fala o seguinte, eu sempre recebo livros, sou professora e aí eu recebi dois livros um dia de uma editora. Porque as editoras mandam para os professores para que eles possam ler. Ele falou, gente, mas dois iguais. Ele falou, mas o que que essa editora está pensando, rapaz? Aí em um dos livros estava assim, eu tenho certeza que você conhece alguém que vai se interessar também por esse conteúdo e que você queira compartilhar. Dê a essa pessoa. Ele falou que ele pensou rapidamente em pessoas que iam se interessar pelos conteúdos, amigos, parceiros, pessoas do social dele. E ali vai virando o contágio social. Então ele fala que as pessoas, elas vão comprar, elas vão adquirir se o seu produto virar um contágio social. Se ficar aí na boca do povo, como diz o outro. Temos vários exemplos de coisas que caem na boca e no gosto do povo. Mas tem que cair no gosto do seu cliente de tal forma que ele tenha coragem e que ele queira indicar esse produto. Veja, não é porque eu entrei na sua loja ou na sua escola e eu comprei um treinamento que eu vou indicar pro outro. Tem todo um processo. Eu tenho que me sentir importante. Eu tenho que gostar. Tem que fazer parte da minha vida. Tem que me trazer algum objetivo. Tá ficando claro, pessoal? Fala aí. Manda aí pra gente o que você tá achando. Outra coisa que é mara, que nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, eu falo, às vezes as pessoas acham que eu sou meio doida. Talvez eu seja. Mas olha só. 93% das conversas sobre marcas, produtos e ideias são realizadas offline. Lili do céu, apenas 7% são nas redes sociais. Apenas 7% são fora. São online. Ah, então você tá dizendo que as redes sociais não são importantes? Não. O Jonathan fala o seguinte. Elas são importantes. Estratégias inteligentes e que deem resultado também são importantes. Mas pra que uma coisa se torne, viralize, se torne, parte, contagie as pessoas, ela precisa do boca a boca. É nesse offline que você tem que entrar. Quem é que anda falando dos seus produtos e como? E ele diz que os princípios desse contágio social, você precisa ter 6 pontinhos. Olha só. Moeda social, gatilho, emoção, seja público, valor prático e histórias. Ele fala o seguinte. Você pode ter todas numa estratégia dentro do seu negócio. Você pode começar fazendo algumas. Há estratégias que levam todas, outras uma. Mas eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, que aí você pode encaixar aí na sua... Lili, mas é pra eu vender uma ideia só se eu tiver um comércio, uma empresa, um... Não, se você tiver um serviço, né? Contagiar as pessoas. É dizer, venha, venha cá, você é importante pra mim. Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre moeda social. Peraí, peraí. Opa, vamos lá. Primeiro vamos por aqui. Tornando o seu produto o mais novo tópico da discussão. Ele diz o seguinte. Superar a concorrência, aplicando menores preços, você pode fazer tudo isso, tá? Ó, eu tenho melhor preço, eu sou melhor que a concorrência, eu tenho campanhas tops, eu invisto dinheiro, minhas redes sociais, eu faço não sei o que, marketing, eu faço, tenho influenciador, tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro. Mas, tudo isso, se você não tiver o boca a boca ao seu lado, você não vai conseguir, segundo o autor de contágio, porque que as coisas pegam. Tá ficando claro? Tá conseguindo entender e perceber? Não adianta só eu ser bom, minha concorrência melhor do que a minha concorrência, eu tenho preços menores que eles, eu tenho campanhas mega inteligentes, mas o meu produto não caiu na boca do povo, o meu cliente, ele não se sente importante, ao ponto de se sentir confiante, de indicar isso que eu vendo pra outra pessoa. Hoje eu vim fazer uma palestra pela manhã, que eu recebi uma indicação, as pessoas me indicaram, poxa, me indicaram porque confiaram, dei resultado e me indicaram pra dar essa palestra pra um grupo de, uma área comercial de uma escola, né? Isso é contágio, eles não me conheciam, me conheciam num outro processo, quando eu era jornalista, mas alguém tava procurando alguma pessoa pra falar sobre motivação e me encontraram, e eu cheguei. Eu tenho campanha nas redes sociais? Tenho. Eu tenho produtos melhores que a concorrência? Eu tenho, com certeza. Eu tenho preços competitivos no mercado? Com certeza absoluta. Mas quem me trouxe resultado no trabalho que eu desenvolvo, foi o boca a boca, hoje pela manhã, e assim como outros trabalhos que eu tenho desenvolvido por aí. Moeda social, meu povo, dos seis pontos pra garantir o contágio social. São seis princípios. Bora lá? Bom, moeda social. O que é moeda social? O que é compartilhado por outros usuários? A pessoa gostou e quis indicar. É isso. Você virou uma moeda social. Eu quero indicar o seu serviço pra alguém. Qual que é a diferença do meu produto? Eu devo perguntar o que o meu produto traz que efetivamente emociona, faz o meu cliente se sentir especial. É uma das dicas que o autor deixa pra gente. Mas o que ele mais diz é o seguinte. Dê pras pessoas voltarem. E a gente já falou isso aqui algumas vezes. Eu falo no nosso curso que temos aqui, de vendas e excelência no atendimento. É muito melhor você ter um cliente que volta, ou seja, fidelizar aquele cliente que você já tem, conquistá-lo e mantê-lo do que você ganhar um novo cliente. É muito mais barato financeiramente, de acordo com outras vertentes do marketing, da publicidade. Ele diz o seguinte. Faça com que eles contem pros outros o diferencial que você tem. Pode ser o seu atendimento. Imagina sair de lá e contar Nossa, como eu fui atendido. Nossa, como você me marcou. Isso é moeda social. As pessoas precisam te indicar. E uma das formas é a fidelização. Então dê alguma coisa que faça com que a pessoa se sinta especial. Prêmios pra que ela retorne. Hoje as pessoas usam muito. A gente vai em restaurante, tem um xizinho. Depois de 10 você ganha um. São algumas estratégias de fidelização. Você é tão importante pra mim que eu quero que você volte. E se você voltar, você ganha um prêmio. E isso também faz com que você vire boca a boca. Indicações também. As influências digitais também ajudam muito isso. É influencers, né? Que o pessoal fala. Mas nós vamos chegar lá, por enquanto, a esse boca a boca. Eu só indico e eu compartilho com o outro aquilo que eu acredito, que eu gosto, que eu voltaria a comprar. E que eu tenho interesse de manter. Olha que interessante. Como é que tá a sua empresa? Sua ideia, seu produto, seu serviço? Ele é bom o suficiente? Ele tem diferencial o suficiente pras pessoas voltarem? Fica a pergunta. Gatilhos, meu povo. Gatilhos, gatilhos. São vários gatilhos que existem. Tem o gatilho da escassez. O gatilho da prova social. O gatilho da importância. São vários gatilhos. Mas, Lely, o que que é gatilho? Palavras, objetos e coisas que liguem o seu produto ao dia a dia do seu cliente. Para isso, nós voltamos a falar de pessoas. O que é que você entende do seu cliente? Quem é o seu cliente? O que que ele gosta? Pra você poder despertar o gatilho. Ele dá o exemplo do KitKat, do chocolate. Ele diz que KitKat colocou uma campanha com café. Ligou o café ao chocolate. As vendas aumentaram. Porque, segundo ele, o gatilho era de aproximação. E de coisas que estão frequentes no dia a dia das pessoas que comem o chocolate. Teve uma outra época que ele fala. Que teve, ou tinha uma... Tava falando, falando sobre a viagem a Marte, 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 Marte. E do outro lado dos Estados Unidos. Tinha uma empresa chamada Marte, que é Marte em inglês. E que as vendas aumentaram muito, sem eles fazerem nenhuma publicidade. Quando foram descobrir, as pessoas ligavam o chocolate a Marte. Palavra que estava sendo dita, dita, dita por conta da expedição a Marte. Ficou claro o gatilho? É o estímulo do dia a dia que você leva pro consumidor. Você tem que ligar isso a ele. Algo da vida diária do seu consumidor. Então, se o meu consumidor são pessoas que trabalham pra melhorar a qualidade da comunicação, qual o gatilho que eu posso despertar nessas pessoas. O que você precisa ligar a você. Por exemplo, como você conversa com o seu filho. Filho, eu tô conversando com o meu filho. Opa, Lili. Tá ficando claro? Gatilho? Emoção. Já foi provado, testado. E eu tenho lido muitos resumos aqui. Tô fazendo o projeto Pocketbook gravado também com a Voito. Excelente. Por isso que eu te convido a entrar no nosso blog, nas nossas redes sociais e curtir. Porque tem muita coisa legal. Emoção. E a gente tem discutido bastante em vários livros. A emoção. A emoção. É responsável pela tomada de decisão. Pela compra. E quando ele fala em emoção, neste caso aqui do contágio, ele diz o seguinte. Ele fala assim, ó. Mexer com o sentimento do outro. Emoções inspiram ações. Emoções negativas também. Ele dá exemplo da campanha de parar de fumar. Que mostram as dores, as tristezas, as pessoas. Aquilo é uma emoção que toca a pessoa. Ele fala, por exemplo, da emoção que você tem numa tristeza. Você se emociona. E quando você se emociona com aquilo, provavelmente você vai viralizar. Você vai cair na boca do povo. Como é que eu me emociono? Contando histórias, que é um dos pontos. Mas ele, nesse ponto da emoção, ele fala do storytelling. O que é o storytelling? É contar histórias emocionantes do seu produto. Ou que as pessoas contem para o outro com emoção. Ele diz que raramente as pessoas contestam quando você conta uma coisa que você acredita para a outra e quando você confia. Isso não é interessante? Quando eu conto com emoção, o prazer que eu tenho de vir aqui todos os dias. Toda segunda-feira, gravar e vir todos os outros dias. Também fazer o trabalho. É emocionante poder aprender. Imagina as pessoas contarem sobre o seu produto. Como foi boa a experiência do atendimento. Como foi interessante o resultado que ele trouxe para a sua vida. Ele diz, preste atenção na emoção que você passa para o seu cliente. E como ele se sente para contar para o outro. Tem pergunta? Vou para a pergunta, gente, para não passar muito aqui do horário de vocês, tá? Bora, bora, bora. Agora, Monique, é verdade, Lili? Sempre compartilho trechos do Pocketbook no LinkedIn. Esses dias, uma coach, palestrante, coordenadora de uma consultoria me perguntou como se inscreve na Voito. É isso aí. Olha aí. É isso, Monique. Exatamente isso. As pessoas vão começando a se interessar porque o conteúdo faz parte daquele mundo que você está mandando. Não é? O LinkedIn não são pessoas buscando isso? São pessoas trabalhando, buscando autoconhecimento, buscando ficar mais antenado no mercado, ter novos cursos, especializações. A Voito é para isso. E quando você passa, que você conta. E se você contar ainda, Monique, a emoção que você teve em fazer um curso, em participar das nossas palestras, para as pessoas que você conhece, com certeza você vai contagiar as pessoas com o nosso produto. O Pablo diz o seguinte. Gente, escassez é um gatilho muito bom. A tensão magnética também. Excelente, Pablo. Excelente. A escassez, desde que ela seja extremamente verdadeira, baseada. Já falei, vou repetir, se você estiver chegando agora aqui na nossa live. Não existe nenhuma técnica que ensina mentira. Tá? Mentir nunca, jamais, em hipótese alguma. A escassez tem que ser verdadeira. É hoje, é hoje, acabou. É o último dia, acabou. Não temos espaço, acabou. Encheu, acabou. Tá? Não é assim, hoje é o último dia. Mas se você pensa mais um pouquinho que amanhã é o último dia. A escassez tem sido usada, às vezes, esse gatilho, sabe, Pablo? De forma marginalizada, sabe? Ai, vem que é a última hora, é a última chance. Daqui a pouco você recebe o e-mail de novo. Uma semana depois, mas não era a última hora. Voltou assim. Ou explique direitinho para as pessoas, mas é um gatilho muito interessante. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus, pulei. Seja público. O que é isso? Tornar o privado em público. O que ele dá de exemplo aqui? Steve Jobs. Steve Jobs. Ele diz o seguinte. Que eles estavam conversando sobre a Apple, a Apple, e aí eles decidiram colocar a maçã do lado de fora do notebook, não mais do lado de dentro. Por quê? Eles chegaram à conclusão de que as pessoas compram também por ver a outra tendo aquele produto. Então, ele tornou o que era privado, para dentro, para fora. Assim como utilizamos os nossos uniformes, assim como utilizamos uma sacolinha de um supermercado ou de uma loja, mas, gente, tem que ser útil para as pessoas. Tem que ser útil, tá? E aí ele colocou para fora. E aí as pessoas começaram a ver a maçã, ligavam aquilo. Outra questão que ele fala de tornar público, privado em público, quando você manda um e-mail pelo iPhone, né? Enviado pelo iPhone. Oh! Tá todo mundo vendo que era só seu. Virou público. A outra parte, ele fala de empregar o resíduo comportamental. Lili, o que que é isso? Que danação é essa? Exemplo. Fui ao Rock in Rio. Tem um bóton, tem uma camisa. Fui ao Rock in Rio. Uma forma de contágio. É uma forma de contágio e de público. O público viu. E, gente, as pessoas são invejosas nesse aspecto. Pô, você foi. Você já postou aí o miojo muito malefeito que você foi comer na casa de alguém do seu namorado? Pelo contrário. Você vai naquele restaurante topzíssimo. O que que você faz? Tira uma foto e posta, né? Então, as pessoas, elas vão colocar o que é legal. Então, esse resíduo comportamental, ele diz que você tem que fazer com que seu produto... As pessoas fiquem lembrando dele. O comportamento que ela teve ao adquirir o produto, ela começa a passar pro público da frente. Nós compramos. Ele diz o seguinte. Quando gostamos muito, nós fazemos questão de falar pro outro. E quando gostamos muito no outro, fazemos questão de adquirir. Então, torne o que é privado em público. Mostre pras outras pessoas. Gente, campanha do câncer. Lembra? Acho que era da Hering. É da Hering, aquela azulzinha? Campanha do câncer. Todo mundo tinha... Gente, até os pirata começaram a fazer camiseta do câncer. Né? Tem uma outra marca aí, do jacaré, que todo mundo bota aquilo. Porque virou sinônimo de quê? Status. Vamos lá. Valor prático. O que é valor prático? Um exemplo de valor prático eu quero dar, contando a história aqui nossa da Voito. Qual que é o valor prático dos nossos pocketbooks? Quem consegue me passar aí? Passa aí pra mim, Monique. O que você acha? Qual que é o valor prático do nosso pocketbook? Vou falar pra vocês. O valor prático do nosso pocketbook é que especialistas, pessoas competentíssimas, leem os livros, livros renomados, e esse daqui ó, em inglês, e fazem um resumo com as principais ideias do livro, mostra pra quem serve e dão dicas pra usar no dia a dia. Isso é um valor prático. Eu ajudo você a entender um contexto de um livro, te dou dicas pra melhorar e colocar isso na prática. Um dos valores práticos, de acordo com o autor do livro, é você dar dicas práticas pra que as pessoas utilizam o seu produto e melhore a vida delas, agilize a rotina delas. É o que elas gostam. Cara, tem mais de 200 livros lá na Voito, desperte o seu gigante interior, olha o tamanho, não tenho tempo, peraí, mas deixa eu dar uma olhada, num resumo, e aí a Voito fala, calma, tem um valor pra você, um valor prático, vem cá, lê esse resumo aqui. E se você quiser, nós temos um outro valor prático dentro do resumo, você clica e já pode comprar automaticamente. Eu facilito a sua vida. Este é um exemplo, exemplo prático, de valor prático que você pode colocar no seu produto. Tem mais. Ele fala o seguinte, valor prático, ajude as pessoas a gastar menos tempo. E ele dá uma ideia da técnica do 100. Qual que é a técnica do 100? Se custa 100 reais, ele fala que promoção, liquidação, é super importante. Ele diz o seguinte, se custa 100 reais, menos de 100 reais, você deve colocar em percentual, chama mais atenção, 20% a menos. Ó! Se custa mais de 100 reais, ele diz o seguinte, coloque em valor redondo, que ele chama de valor fechado, então se é maior de 100 reais, desconto de 15 reais. Os carros fazem muito isso, né? Um carro de 80 mil, você não coloca 10% da pessoa, 10%... Ih, fiquei na dúvida, a pessoa não faz a conta. 10 mil reais de desconto. Faz muito mais sentido, né? Já uma calça de 90 reais, se você coloca 20% de desconto, a pessoa fala, ó, que descontão. Porque ela não vai mensurar. Ficou claro o que é valor prático pra vocês? História. Essa é o que eu mais gosto, já estamos encerrando, ele finaliza dizendo o seguinte. Conte histórias emocionantes sobre o seu produto e faça com que as pessoas contem histórias emocionantes sobre o seu produto. Coloque o seu produto dentro de uma narrativa que as pessoas entendam, compreendam e que elas vão querer contar com a mesma emoção pro outro. Eu vou dar um exemplo aqui, um brinde ao que realmente importa. Alguém já viu? É uma publicidade... Isso, gente, eu tô falando de publicidade pra gente entender, tá? Mas aqui, ó, é o boca a boca. É, acho que é da Brahma, de uma cerveja, que mostra quando a pessoa tinha 20 anos e agora no mesmo lugar, no mesmo espaço, contou história. E além disso, trouxe emoção. E além disso, trouxe uma prova, né? Uma prova social. E além disso, um valor prático. Porque mostra onde pode ser tomada aquela cerveja, de quais formas. Eles usaram várias, né? Várias formas. Conte uma história sobre o seu produto e faça com que as pessoas contem histórias. histórias sobre o seu produto. A narrativa do seu produto. É no bom atendimento? É na forma como você se relaciona com o cliente? É no que você dá pro cliente? Né? Ah, eu vou, quero fazer então. Vou fazer o que a Lili falou, igual do livro. Vou dar dois bombons. Né? Eu vendo chocolate. A pessoa comprou um. Eu falo, se você tem um amigo que gosta de chocolate parecido, entregue isso pra ele. Bom, a pessoa pode comer, isso é problema dela. Mas ela só vai fazer isso e vai entregar, se todo o processo até a chegada de você receber os dois chocolates, trouxeram pra ela emoção. E ela vai ter uma história boa pra contar. Do tipo, menina, cheguei na loja de chocolate, eu comprei, sei lá, cem reais de chocolate. No final, eu ganhei uma caixinha, coisa mais linda, escrito assim, Dê pra quem você confia e pra quem você conhece. E eu falei, cara, a primeira pessoa que eu pensei foi entregar pra você. Foi tão emocionante, é uma caixinha bonita. Ok. Mas a pessoa foi bem atendida. O chocolate é de qualidade. Sua loja tava de forma que pode ser bem percebida. Então, conte uma história do seu produto e faça com que as pessoas contem histórias sobre o seu produto. História de boa argumentação, de crescimento. Histórias que estão ali no dia a dia das pessoas. Pode ser uma história de bons descontos e histórias. Quer contagiar? Siga um desses. Um só. Ele fala que pode seguir um, dois, três. Mas observe. E tudo isso você vai conseguir só observando o que você faz. E observando quem são os seus clientes efetivamente. O que é que os seus clientes querem. Continuo dizendo. Nós falamos hoje sobre relações sociais. Relações entre pessoas. Além de ser o que traz felicidade, de acordo com a pesquisa que eu contei no início da nossa transmissão. Que pegou jovens de 20, foi até os 90 e acompanhou esse jovem. Se fez pesquisa, o que trazia felicidade. E no final das contas, os relacionamentos. A qualidade dos relacionamentos. Foi o que trouxe mais felicidade. É a fórmula da felicidade. Também pode trazer lucro. Segue um desses caminhos. Vamos refletir. Sua marca é capaz de fazer seus clientes se sentirem importantes? Possui constante participação nos meios de comunicação? Na sua região? Lili, eu não vou fazer televisão. Eu sou uma padaria pequena. Eu sou uma empresa pequena. Estou falando na sua região. Meios de comunicação. Há vários. Olha aqui onde a internet entra para contribuir com você. Lembra do nosso 93%? Olha o 7% aqui. As redes sociais. Mas elas não são as únicas responsáveis por fazer o seu produto cair no gosto do cliente que você quer chegar. Não adianta. Ela pode te dar o caminho. Ela vai contribuir para que você tenha visibilidade. 3. Reflete os sentimentos e possibilita atingir os sentimentos do consumidor. Quem é a pessoa que você está querendo atingir? Ele se sente emocionado? Bom, se não, busque por mudanças. É a nossa dica para você. Para que as respostas se tornem positivas. Crie histórias. Envolva seus clientes com um produto de alta aplicabilidade. Ou seja, que seja útil. E faça com que o seu produto esteja em toda parte como nós estamos, graças a Deus, com o nosso trabalho em toda parte. Hoje eu mostrei como você fazia no seu trabalho. Agora na tua vida. Como é possível, Lili? Bom, Tony Robbins e eu garantimos, é possível você ter o controle total da sua vida e ter uma vida muito melhor, com mais qualidade, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua casa, com seus filhos, nas suas relações pessoais e sociais. Muito obrigada! Valeu demais! Lembrando que daqui a pouco tem sorteio. E eu volto segunda-feira, 12h30, para a gente falar um pouquinho mais sobre coisas boas no nosso Pocketbook ao vivo. Obrigadinha a todos! Beijo! E até lá! E aí, eu brincada no cabeçalho dentro do carro. Não fechou o sinal. Não é o bus, não. Não é o driver, não. Não é o driver, não.